O que eu esperava de você não era só isso O que eu queria de você não era só isso Devaneio são bebidas num copo gelado Lembranças, viagem congela, porta-retratos Jô, Salvador começa! É a última da primeira fase, família o bicho vai pegar! Quem quer batalha boa, grita sangue! Sangue! Ei, 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 afê! Uou, 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 u Depois eu mato clone, porra, presta atenção, mano, cê é muito fraquinho Sinceramente, meu truta, cê sabe que agora eu tô te chutando do caminho Falei de clone, meu mano, cê sabe que eu faço freestyle abaixo dos meus pés Não é clone no outro, é cu da sua rima e eu te mato, minha rima é bem dez Cê não entende, né mano, cê é muito fraco, tô te aniquilando Até porque, meu trutão, cê sabe que rima aqui é boa, tô te ensinando Pode ver como que mudou, qual que é o nível dos moleques Agora o nível girou e o Omnitrix virou o Rolex Nooooooo Caralho Segura o BA, ei, segura o BA, ei, segura o BA, ei, segura o BA Demorou, meu mano, cê sabe, eu chego aqui no gingado É um Rolex, só que o modo MC bom não está ativado Porque, cê sabe, meu mano, eu tô num compromisso Como que o rap não me alimenta, quem é você pra vir falar isso? Então, cala a boca, meu mano, cê sabe, não se esqueça, ele não me alimenta Então agora eu abro seu corpo como o crano da sua cabeça Ei, até desencaixei, mas já voltei Sabe, né, Nano, que o rap que eu faço, ele é de lente Você falou até de clone, tô salve pro Johnny Só que, na verdade, meu mano, na minha frente você não passou de um cone Então tá ligado qual é que é, só que é um cone da prefeitura e na minha frente eu meto do pé Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Salvador Joe Está meio parecido, vamos para os jurados, depois a gente volta 3, 2, 1 1 a 0, o Joe certo, terminou, começa Abaixa o ponto 20, vamos lá Vai, 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 vai Puxa mesmo, puxa mesmo O sonho de MC, aqui não é distante, o que vocês querem ver? SANGUEM O sonho de MC, o que vocês querem ver? SANGUEM Mas demorou, eu rimo na batida Se é o Salvador no rap não salva uma vida Então eu vou fazendo um ataque Cê sabe, agora não é chave, eu te caso um piripaque Porque é meio assim Eu vou mandando a rima pesada e ela é do início ao fim Então vou mandando, é sereno Você é um moleque que é pleno Mas vai morrer aqui, você vai vendo Então mano, olha no olho Você sabe que na minha frente é o MC Caolho Porque verdade, o rap é muita treta Eu vim do Paraná, você é um lixo e hoje para na sarjeta Então o caminhão vai vir te buscar Só que na verdade eu vou te chutar pra lá E não adianta, aqui você é muito fraco Eu te jogo no lixo, não preciso nem ser um saco E aí Salvador, solta nós Sou o Salvador que não salva uma vida Tá tranquilo meu mano, cê sabe eu faço muito bem E mais de ideologia eu não vim cê salvar vida Cê não percebeu meu truta que eu tô mais pra crack Até porque meu truta eu sou crack Cê é muito fraco, meu truta eu sou crack Cê é quem? Ninguém, não fala sua boca Sinceramente cê provou que na minha frente marca a toca Eu sou um cone mesmo, não entendeu a levada Sou um cone de maconha e deixa sua mente lesada Pensa atenção mano que tá muito avançado Até porque meu free não vem pro meu lado É porque nós é favelado, não é dias de luta Sabe por que que eu te explico aqui nessa disputa? Não é dias de luta e de glória A favela do mano, dias de filha e dias de tora Poucas ideia, cê não entende Até porque com certeza minha rima cê não surpreende Você é pequenininho, do tamanho de um duende Enquanto eu sou gigante, por isso minha rima te surpreende Jurados, 3, 2, 1 É isso aí, terceira hora da debate Volta a sinistreira Soltador DJ Bate cabeça, hein É só os índios mais pesados da tribo que incendia e cê batalha Eu falei de crack, hein, e de má Mas meu mano, uma coisa agora eu vou te explicar Porque minha rima é muito grande, cê não senta parda Isso daqui é o triângulo da bermuda larga Ah, triângulo da bermuda larga Só que aqui sua ideia não é amarga Então aqui não se esqueça Fala de triângulo, eu tô com o taco e estoura a sua cabeça Uau, não entendi foi porra nenhuma Sinceramente meu mano, eu não sei o que cê fuma Minha rima não é amarga, cê sabe eu tô cruel É tipo aquele hino, minha vitória hoje tem sabor de mel Ah, ela tem sabor de mel Mentira não, meu mano, bola pastel Você falou de cone, só que tá iludido Eu dei um trago, só que esse chuchu é proibido Mentira, até porque sua rima não encanta Cê não fuma comigo, não fuma o beck com pilantra Cê não entende tudo, a nós é pila tudo improvisado E nós nunca fuma o beck com safado Uau, não fuma o beck com safado Essa virtude, vindo para a Namine, ele conhece Olha só a virtude, então tenha mais respeito Porque cê sabe, mano, que eu vim fazer o freestyle rap direito Você já falou que veio do Paraná um monte de vez Cê quer que eu te provo como que cê é freguês Cê veio do Paraná, eu vim da periferia Cê conta quanto o Paraná? Cê é dele? Eu não sabia É dele? Eu não sabia Tudo bem que você veio de periferia Só que tá ligado, eu sou vagabundo Não é porque cê veio da periferia O rap, ele é pra todo mundo É nóis, cachorro Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas do Salvador Jô! Jurados, 3, 2, 1 Salvador, próxima fase Passe, saiu o Mike de novo pra mim Mas é isso Passe, saiu o Mike de novo pra mim